Então, Chico, você sabe como é que é esse povo, principalmente esses ambientalistas eco-xiítas, que eu gosto de chamá-los, aqueles bem ferverosos, que além de ser contra a produção de boi, de frango, falam que tem mais frango do que gente, mais boi do que gente no Brasil e tal, mas aí o que acontece? Eles muito falam também dos transgênicos, e levantaram uma hipótese dos transgênicos fazerem mal à saúde. Inclusive, muita coisa da segurança alimentar hoje em dia varia também com relação à transgenia, por exemplo, uma planta mais resistente, mais nutritiva e tal. Então, Chico, é verdade, é fato ou mito que transgênicos fazem mal à saúde? É mito. Tiago, sabe por que é mito? Neste caso, é mito porque, se transgênico fizesse mal à saúde, você teria registros médicos, em postos de saúde, em hospitais, etc. E nos 25 anos que se plantam e se cultivam e se criam organismos, lavouras, animais transgênicos, nunca, em nenhum lugar do mundo, há um registro de alguém que tenha passado mal, tenha tido uma coceira, uma urticária que seja, por ter se alimentado de um alimento transgênico. Então, por essa razão, é um mito total, não tem qualquer comprovação, existe uma percepção. Bom, existe. Existe uma dúvida? Existe, mas nenhuma comprovação. E eu vou fazer aqui um contraponto com você. Eu sou ambientalista, e não sou ambientalista de Araque. Eu tenho 11 livros publicados, esse aqui é o meu último livro, Agricultura, Fatos e Mitos, sobre o qual nós estamos falando. O meu primeiro livro se chama Questão Agrária e Ecologia. Ele foi publicado em 1982. Então, uma dessa parte, eu fui um dos primeiros engenheiros agrônomos do Brasil que escreveu sobre ecologia vinculada à produção rural. Então, essa história de combater transgênico não tem muito a ver com ambientalista ou com ambientalismo. Tem a ver com um grupo de pessoas que utiliza a guerra contra os transgênicos para atacar o sistema, para atacar as multinacionais. É um ambientalismo esquerdóide, entendeu? Você chama de eco-xiítas, eu chamo de esquerdismo verde. E, curiosamente, existe uma campanha, uma campanha brasileira, uma campanha, em muitos casos, mundial. A Europa foi muito levada a essa campanha contra os transgênicos. Uma guerra de tecnologia. Na época que se falava, era a Bayer, que disputava a hegemonia da tecnologia transgênica, a OGM, contra a Monsanto, que era norte-americana, contra os alemães. A Bayer não tinha conseguido. Quem saiu na ponta foi a Monsanto, com a soja RR. Isso daí virou uma baita de uma encrenca, etc. Então, se fala muitas coisas. Também não se comprova que tenha havido um financiamento, ou alguma coisa assim, dos europeus contra os norte-americanos nessa guerra das multinacionais. Agora, outra coisa que precisa ficar clara é o seguinte, o pessoal que é contra o alimento transgênico, é contra o transgênico na agricultura, tudo bem. Quer pensar? Pensa. O que quiser, e eu não estou nem aí com isso. Agora, a minha pergunta é a seguinte, e eles são contra transgênico na medicina? Ou é só na agricultura? Porque esse é que é o problema. Então, vamos lá. 100% da insulina utilizada no mundo, 100% é produzida por uma bactéria transgênica. A Escherichia coli, ela sofreu, ela recebeu uma carga genética humana, e ela, de forma milagrosa, quase, mas na verdade, gerada pela engenharia genética, passou a produzir insulina humana. Como é que fazia antes? Você matava porco, você matava boi, e viscerava ele, e retirava a insulina do boi, ou a insulina do suíno, que ela era parecida com a insulina humana, e os diabéticos davam injeção na barriga, mas causava alergia. Não era uma coisa 100%. Agora, com a engenharia genética, é 100%. É exatamente igual à insulina humana produzida por uma bactéria transgênica. Eu pergunto, alguém é contra? Por que os caras são contra a soja transgênica, e são a favor, ou não falam nada da insulina? E a vacina contra a Covid? 150 laboratórios pesquisando vacina contra a Covid. 130 são transgênicas, e as que estão liderando, todas serão por ferramentas ligadas à engenharia genética, que faz recombinação, ou seja, provoca transgênica. Alguém vai ser contra a vacina, contra esse novo coronavírus, porque é transgênica? Então, fica claro com isso, que existe uma campanha contra o agronegócio, contra os transgênicos, do agro, mas, cara, é uma coisa tão retrógrada, é uma coisa tão atrasada, é uma coisa tão vagabunda, entendeu? Que realmente, só acredita quem é muito esquerdóide, ou quem é aí a, sabe o que eu chamo? A elite da elite da elite, as belas gil, essas coisas todas aí, que fica querendo vender seus cremes, seus coisas, e mete o pau no que é produto industrial, entendeu? Então, não precisamos parar de ser ingênuos. Isto é fato. Que transgênico faz mal é absolutamente mito. Perfeito, Chico. Inclusive, eu gosto muito da campanha que fazem a favor do arroz dourado, que é uma substância, uma semente transgênica, que promete até melhorar a nutrição das pessoas no futuro. Então, realmente, essa parte, essa guerra contra os transgênicos, eu realmente não vejo sentido. Realmente, principalmente essa questão do arroz dourado. O golden rice, ele já está sendo utilizado, plantado na Indonésia, em vários países da Ásia, porque ele, por engenharia genética, ele produz uma quantidade fantástica de vitamina A. E, para você ter uma ideia, mais ou menos 500 mil crianças por ano no mundo ficam secas por avitaminose de vitamina A. e esse arroz maravilhoso, o arroz dourado, ele, ao ser fornecido na alimentação normal, não precisa dar remédio, não precisa dar vacina. É só comer o arroz que o arroz tem. A vitamina capaz de resolver essa terrível doença que leva as crianças ou à morte ou à cegueira. E o pessoal, você é contra isso? Faça, meu favor, um bando de imbecis. Bando de imbecis.